No dia 28 de outubro, próxima segunda-feira, é comemorado o Dia do Servidor Público. Neste dia, as repartições públicas permanecerão fechadas devido ao ponto facultativo. E para comemorar a data, no domingo, será realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, com o apoio da Prefeitura, a tradicional festa em homenagem à categoria. Será servido o almoço regado a muitas atrações musicais. No domingo, agora, nós vamos comemorar o Dia do Funcionário Público, que é comemorado dia 28, que é na segunda-feira. Então vai ser o feriado, né? E aí nós vamos fazer no dia 27, no domingo, lá no Clube do Funcionário, no Aspum. E quais serão as atrações para esse domingo? As atrações serão muito boas. Nós vamos ter Johnny Castro, vamos ter Fernando Tedesco, vamos ter o grupo de pagode Autoestima e a rainha, né, nossa da cidade aqui, que é o Tales e Tiago, vai cantar para nós lá a tarde inteira, pessoal, agradando todo mundo, né? Qual é o cardápio do domingo? Nós vamos fazer a queima do alho para o pessoal. É arroz carreteiro, feijão tropeiro, mandioca, farofa e carne assada. O evento acontece a partir das 10 horas da manhã na Aspum. O almoço será servido das 12 às 14h30 e é estimada a presença de mais de 4 mil pessoas.